essa é a puzzle olá gente sejam bem-vindos à nossa série hoje ainda falando sobre o would part 3 então olha só o que é o would part 3 eu também posso utilizar o would para dizer coisas que eu não quis fazer por exemplo eu não quis ir ou também posso dizer eles não quiseram vir então o would também tem essa função tem a função de dizer coisas que eu não quis fazer então nos segue aqui no instagram e acompanhe os nossos vídeos nos vemos no próximo vídeo see you later